...de vocês, porque não tá acontecendo muita coisa de novidade no livro. Ela tá se questionando desde o começo do livro que eu falei pra vocês. Infelizmente, essa menina fez amizade com a personagem principal. Eu passei da metade do livro e queria dizer que ele tá muito bom. Que o nome do livro era o mesmo nome de uma música super importante pro livro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês um blog de leitura de Cool for the Summer, um verão inesquecível, que esse livro simplesmente é muito bonito e não tá, acho que, nas minhas metas de leitura desse ano. Porém, esse livro é curtinho e eu preciso de uma leitura rápida pra ler, porque eu simplesmente paquei em leitura nesses últimos tempos, que teve feriado e tudo mais. Tô gravando esse vídeo perto do feriado do fim de maio. Então, teve esse feriado todo aí e eu me embolei toda, consegui parceria com uma escritora, me embolei toda pra ler o livro dela, Sombriossos, que eu tô lendo no último livro da trilogia. Então, assim, me perdi toda nas leituras. Então, decidi que esse livro vai me fazer voltar a ler de novo do ritmo que eu tava lendo. Vou falar pra vocês o que tá acontecendo no livro, que eu li já praticamente um capítulo na cafeteria, e a gente já conseguiu descobrir algumas coisas. A nossa personagem principal, que eu não lembro o nome dela, eu não vou saber o nome dela. Sem nomes agora, por enquanto, tá o primeiro capítulo ainda, tô na página 18, então, vamos relaxar com nomes. Simplesmente, a nossa personagem principal, pelo que eu entendi, ela viajou pra algum lugar e ela foi em algum lugar por conta de trabalho da mãe dela. E aí, ela conheceu a filha de uma moça que trabalhava pro moço que a mãe dela trabalha. Um pouco confuso, mas simplesmente essa menina fez amizade com a personagem principal. Só que ela é dessa cidade e a personagem principal estava viajando. Gente, quando voltaram das férias, essa menina também estava na escola da nossa personagem principal. Ela não tá entendendo por que que ela está lá. A gente também não descobriu ainda. E outra coisa também é que o menino, que a nossa personagem principal gosta, tá aparentemente gostando dela também. Ela não tá nem entendendo o porquê. Nem ela tá entendendo. Foi isso que aconteceu até agora. Foram muitas informações pra pouquíssimas páginas. O livro é curto, então faz sentido. Porém, esse livro parece que vai ser muito interessante. Pelo que tá dando pra entender, a nossa personagem principal é tipo padrão popular. Mas ela não é popular. Vou ler mais e assim que eu for lendo, eu vou atualizando vocês. Eu passei da metade do livro e queria dizer que ele tá muito bom. E eu vou falar pra vocês uma coisa sobre a capa desse livro que eu só fui perceber agora. Aqui na capa, essa é a nossa personagem principal, a Larissa. Nas lentes do óculos dela, tem duas pessoas que eu suponho que seja. A Jasmine e o Chase. Mas quem são essas pessoas? Lembra que eu falei pra vocês que a Larissa viajou com a mãe dela por conta do trabalho? Então, a mãe dela trabalha com o pai da Jasmine. E elas acabaram se conhecendo melhor nesse verão que ela foi passar em Orar Ben, se não me engano. E pelo que deu pra perceber, uma gostou da outra nesse meio tempo, porque aconteceu algumas coisas que deu pra perceber isso. Só que quando a Larissa volta pra cidade dela, elas parecem que acham que elas não estavam se conversando mais uma com a outra. E a Jasmine vai estudar na mesma escola que ela e ela nem sabia. E a Jasmine tá fingindo que não conhece ela. O que tá muito estranho, eu não sei por que ela fez isso. E quem que é o Chase? O Chase, na verdade, é uma paixão não correspondida da Larissa. Porém, agora ele gosta dela e agora eles estão meio que juntos. Só que sempre que o Chase tá com a Larissa, ela pensa na Jasmine. Eu não faço a menor ideia de com quem a Larissa vai ficar no fim dessa história. Ou se ela vai ficar com alguém. Ó, o cara dos sonhos ou a garota que não sai da sua cabeça. Eu nem sabia do que falava essa história. Eu realmente julguei pela capa porque eu achei que eu não fosse gostar. Não sei por que, mas eu achei que eu não fosse gostar desse livro. Eu ganhei esse livro da minha amiga. E eu estou amando muito a leitura. É muito rápida. É maravilhoso. Gente, é muito legal a história. É muito legal e é muito divertido. Você fica tensa. Eu não faço ideia de como que ela vai ficar. Eu suponho que seja com uma pessoa. Eu não vou falar quem é. Porque talvez eu fale, ah, realmente eu acertei a teoria. E aí eu vou ter dado um spoiler. Suponho que seja com essa pessoa. Mas eu não faço ideia se vai ser mesmo. Tem algumas marcações, inclusive de roxinho. Eu li mais um tanto. Porém, eu não atualizei vocês. Porque não tá acontecendo muita coisa de novidade no livro. Então aqui a Larissa tá indo em festas, onde a Jasmine também está. E também tá contando um pouco do que aconteceu no verão entre ela e a Jasmine. E eu não faço ideia se a Jasmine gosta dela. Ou se é como a Larissa falou, que foi uma coisa só pelo verão. A Larissa fez amizade com umas amigas e uns amigos da Jasmine lá de Other Banks. E essa amiga dela não sabe que as duas não estão se falando direito. E ela tá querendo ir pra cidade da Larissa lá pra passar. Acho que pra falar uma passeada e tudo mais. Conhecer um pouco o lugar. Não tá acontecendo muita novidade. E a gente tá também entendendo o que aconteceu no verão entre as duas. E pelo que deu pra perceber, pelo verão, parecia muito que as duas uma gostava da outra. Mas o que tá acontecendo agora na história, não sei. Eu não sei se elas estão com medo de, tipo, ficarem juntas. Ou se realmente, tipo, a Jasmine não gosta dela. Porque dá pra ver que a Larissa gosta dela sim. A gente não tem o ponto de vista da Jasmine pra gente também entender o que ela tá sentindo. A Larissa já falou que ela tem um pouco de receio de contar pros amigos dela que ela ficou com a Jasmine. E uma amiga da Larissa tá desconfiando que aconteceu algum romance com ela lá no verão. Ela falou que sim, mas ela não contou com quem. Tá, eu preciso autorizar vocês sobre o livro. Mas vai acontecer provavelmente uma revelação que vai fazer eu parar de odiar alguns personagens. E eu quero ler com vocês pra vocês verem a minha reação. Na página 239, caso alguém queira saber que parte é. Mas não faz sentido o que acabou de acontecer. Por que só aconteceu tudo isso? Por que essa personagem não falou com outra personagem? Tô me questionando muito agora. Vou ter que ler mais um pouco pra atualizar vocês. Já vou atualizar vocês do que tá acontecendo na história até agora. Porque provavelmente a próxima atualização vai ser eu falando sobre o que eu achei do livro. Mas eu tô quase acabando ele. Tô percebendo que tem bastante representatividade. E representatividade bi, pan e não binário. Pelo que eu percebi foram esses até agora. Tanto é que a nossa personagem principal, a Larissa, ela tá se questionando desde o começo do livro que eu falei pra vocês. Se ela é hétero ou ela é bi por conta que ela não sabe se ela quer o Chase. Ela sempre quis. Ou a Jasmine que depois do verão ela tá querendo a Jasmine a todo momento. E fala muito no livro isso e ela fica muito nessa dúvida. Porque quando ela tá com o Chase, ela começa a pensar nas coisas que aconteceram entre a Jasmine e vice-versa. E a Jasmine também tá nessa dúvida e a gente acabou de perceber isso. Porque tem uma parte aí do livro que fala. Que ela também não sabe se ela é bi ou não. A gente também vai descobrir um pouquinho sobre as tradições dos judeus. Porque vai ter um jantar em família com a Jasmine e a Larissa e a mãe da Jasmine. Onde a mãe da Jasmine, ela é judia, então ela segue bem as tradições. Então a gente consegue ver muito bem isso em um capítulo. Fala bem pouco, mas dá pra gente já conhecer um pouco dessas tradições. É isso que tá acontecendo no momento. Agora tá acontecendo, acho que um baile de formatura seria. De volta às aulas que tá falando. Então eu não sei se é o último baile que vai ter na escola. Mas tá acontecendo muita coisa. Então eu vou terminar de ler o livro. E se acontecer alguma coisa assim, muito uau, eu vou gravando pra vocês minhas reações. Terminei o livro e eu vim falar pra vocês o que eu achei. Eu vou dar quatro estrelas e meia pra ele. Principalmente por ele ser uma leitura super rápida. E ele é bem curtinho, eu fiz até algumas marcações nele. E também porque eu achei muito legal a parte de você tentar ver, pelas atitudes da Larissa e da Jasmine e do Chase, com quem que a Larissa ia ficar no final da história. Eu achei bem legal isso de não ser um romance óbvio, que você sabe com quem que a pessoa vai ficar no final. Achei muito legal. E eu também queria dizer duas coisas que eu fui perceber só depois que eu terminei o livro. Vocês separaram a cor da capa do livro? Tem referências à bandeira B. Por conta que toda a temática principal do livro é isso, porque a nossa personagem principal tá se questionando se ela é ou não. E também vocês viram aqui o nome do livro, que é Cool for the Summer. Essa parte em específico em inglês, esquecendo a parte do No Verão Inacessível, ela é o nome de uma música da Demi Lovato. Muito importante pra história essa música, eu só fui perceber no final, quando a Jasmine cita essa música. E aí eu fui perceber. Eu nem tinha percebido que o nome do livro era o mesmo nome de uma música super importante pro livro. Que se vocês lerem, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Por que essa música é tão importante. Gente, é muito legal. Se vocês estão procurando um livro assim, rapidinho, de ler e super divertido, leiam esse livro e vocês vão passar um pouco de raiva também, porque eu fiquei com raiva de tanto personagem. E no final agora eu amo esses personagens. Então vale a pena ler, leiam, é muito legal. Mas como sempre, comenta aqui embaixo qual livro vocês querem vlog de leitura no canal. Se eu não tiver o livro, quando eu tiver, eu trago o vlog de leitura. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e tchau!